Minho alha que ennahar, echi bi raas el gharib Ou a'taraf thum utaab Mexendo as mãos, deixando o corpo travado O un-un-universitário te deixou com o pé gelado Bateu uma onda forte, brisou É só tirar uma onda Não quero flash Tô que vergonha Tô que vergonha Não quero flash Tô que vergonha Tô louco Olha como eu tô dançando Tô louco Tô vendo galinha voando Sego surdo e mudo no passinho do comando Não quero flash Não quero flash Não quero flash Não quero flash Tô que vergonha Tô que vergonha Minho alha que ennahar Echi bi raas el gharib Ou a'taraf thum utaab É o bicho É o bicho Mexendo as mãos, deixando o corpo travado Fado O un-un-universitário te deixou com o pé gelado Bateu uma onda forte, brisou Que brisou É só tirar uma onda Não quero flash Tô que vergonha Tô que vergonha Não quero flash Tô que vergonha Tô to 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 Tô louco Olha como eu tô dançando Tô louco Tô vendo galinha voando Cego, surdo e mudo no passinho do comando Não quero flash, não quero flash, tô com vergonha No comando do som eu mesmo, Junior J.R. Não quero flash, não quero flash, não quero flash Tô com vergonha Tô com vergonha